Música Dois discípulos do caminho de Emaú Iam falando a respeito de Jesus Um viajante dele se aproximou Não perceberam que era o meio do Salvador Fica conosco nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram no caminho de Emaú Fica conosco nosso amado e bom Jesus Eles falavam a respeito de Jesus Farão profeta que foi poderoso em obras Diante de Deus e todo o povo, aleluia Este Jesus ainda hoje nos conduz Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediram no caminho de Emaú Fica conosco pelo seu imenso amor Amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor 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 Amado e bom Jesus Amado e bom Jesus